Seleção dos shortos aqui na Praia do Cassino, Tchê! Eu esses dias cheguei num carreiramento Correi no pingo da minha propriedade Cheguei no tempo, moçada, sou de baixar Meu cavalo é meu caralho, jogo o dinheiro à vontade Estende o pala na rama, beira na canja Quem é que topa a parada de um bagiense? Meu cavalo é corredor, barbaridade, parque a cancha na metade Não tem ninguém que me vença Era mocinha e ainda me lembro Dizendo que eu desconquertei Eu resolvi sair de casa Carado um dia eu me aprontei A minha mãe me perguntou De qual meu filho pra onde é? Eu respondi, se eu ganhei um beijo E abracei meu velho pai Ao despedir, chora, os rebrancam Também chora esse barco Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul Deita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padroeiro da querência Ó meu Rio Grande do Sul Ó meu Rio Grande do incantos mil Disposto a tudo pelo Brasil Querência amada dos parreirais Da ua vem ou vem ou vem ou vem Com meu carinho e bondade Não quer demais comigo Deus é gaúcho, esporimando, barragando ou fuximando, querência amada, meu céu de anil, este grande gigante, mas negante a bandeira do Brasil.